Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Não conhece o canal? Já se inscreva e deixa seu like. Vamos para as informações aí, tá? Que eu vi que estão tendo novas denúncias, parece que, sobre o paradeiro, né? Da pequena Sofia, gente. Mas eu acho assim, ó, que quando vem denúncia, primeiro teria que falar para o delegado, né? Para o delegado ir atrás, para depois falar para a família, né? E o que está acontecendo? Já foram falar para a mãe da menina, antes mesmo, do delegado ir investigar se essa informação é verídica ou não. Então, aí, a mãe da pequena Sofia já caiu em choro, em lágrima, parece que ela poderia aí estar numa pousada. Mas o Samuca falou que, para a mãe dela não chorar, né? Para o Diego tomar cuidado com o modo que ele contava ali, porque ela poderia estar viva, tá? Então, ela receberam uma denúncia que ela estaria numa pousada em outra cidade. E aí, eles estavam esperando o delegado para poder acompanhar o delegado até essa pousada para realmente ver se essa denúncia, né? Essa informação é falsa ou verídica. Então, aí, Dona Socorro já caiu em lágrimas, né? Ela que não tinha televisão, o Samuca conseguiu, com parcerias aí, dar uma televisão para a Dona Socorro. Então, quem vê televisão na casa da Dona Socorro agora, gente, ela ganhou, tá? Ela não tinha a televisão. Então, é ganhado, porque ela não acompanhava nem as notícias, porque ela não tinha televisão. E torcem os dedos aí, pessoal, para que encontrem essa menina com vida. Pelas informações, não é assim. Mas o Samuca ainda deu uma esperança aí que sim, que a menina pode ser encontrada com vida. Tá bom, gente? Então, essa informação, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um super like. Vem somar com a gente, que vou sempre trazer informações para vocês.